Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4, é lá no Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Radzy e que estou eu com mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês um jogo chamado Shrouded Insanity. Esse jogo, cara, é um jogo indie bem desconhecido e eu encontrei ele por acaso e eu achei ele simplesmente muito, mas muito legal. O jogo tem todo o seu estilão ali, bem parecido com o estilo Souls, mas com a pegada total ali de Bloodborne, muito mais voltado para a pegada de Bloodborne do que para a pegada que a gente tem de Dark Souls. E quando eu falo a pegada de Bloodborne, é realmente muito parecido com Bloodborne e as referências e o design gótico do jogo não nega esse fato. Então eu vou falar aqui sobre esse jogo para vocês e o interessante é que ele está de graça, ele tem a versão dele que custa 10 reais, que você tem conteúdos extras e você tem um New Game+. E você tem a versão gratuita que você pode jogar até zerar normalmente, mas você não tem acesso aos conteúdos extras e é um New Game+. Mas eu vou falar disso aqui mais pra frente do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se você não é inscrito se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais, está tudo aqui embaixo para vocês. Deixa o seu like aí e vamos embora para esse jogo aí maneiro chamado Shrouded Insanity. Primeiro você é tirado de uma tumba e não é muito explicado mais ou menos porque você está ali, mas você é obrigado a assinar um contrato e eventualmente você descobre que tem um rei aí que invocou uma espécie de névoa que está invadindo a mansão e deixando as pessoas malucas e atraindo monstros. Então o seu objetivo inicial é você descobrir porque isso aconteceu, parar quem trouxe esta névoa. O jogo te joga simplesmente e você vai descobrindo a história do mesmo modo que você descobre jogando Jogos Souls. Então você descobre a história do jogo falando com NPCs e lendo algumas informações que aparecem no decorrer do jogo. A primeira coisa, o primeiro ponto forte aqui do jogo é a dificuldade, é um jogo muito difícil, principalmente no começo. Essa dificuldade ela decai um pouco para o final do jogo conforme você vai fazendo seus upgrades e fica um pouco mais fácil, mas ainda assim é difícil e você vai apanhar. No início você acaba morrendo várias e várias e várias vezes até pegando mais ou menos o estilo dos inimigos e assim começando a fazer os upgrades e etc, você vai melhorando. Por falar em inimigos, existem diversos tipos de inimigos diferentes, claro o jogo é um jogo curto, mas para o tamanho do jogo os inimigos são bem variados e são bem legais. É um design bem interessante. Então você é colocado lá no jogo e o jogo todo se passa numa mansão, estilo Resident Evil 1. E essa mansão ela não é nada linear né, você pode explorar a mansão, diversos cantos da mansão. Você não tem mais ou menos assim um local fixo para ir, você pode inclusive optar qual chefe você quer matar primeiro. A única coisa que você tem de empecilha é que conforme você progride, você pega chaves e você pode acessar outras áreas da mansão. Mas em geral é uma mansão que se interliga seus cômodos ali, você consegue descobrir até alguns detalhes e não é nada linear e o mapa é muito bem aproveitado ali ao redor da mansão. Vale lembrar também que o jogo não apresenta nenhum tipo de mapa, então é muito normal inicialmente você se perder. Ainda mais pelo fato da mansão ser muito parecida em diversos cômodos, então você acaba não marcando alguns lugares e fica perdido. Mas nada que você indo e voltando você não lembra. O sistema de combate é basicamente Bloodborne tá, você tem uma espada e você tem uma arma. No jogo você não tem opção de arma nem espadas diferentes, então você pode fazer upgrade na sua espada que é uma katana. E cara, o jogo é exatamente o Bloodborne, cara. Você pode rolar, você pode correr, você pode dar um ataque fraco, um ataque forte, você pode defender com a sua katana e você pode atirar com a sua arma de fogo. Inclusive se você acertar no tempo certo, quando o inimigo vai dar um ataque e ele fica meio que piscando em azul, ele cai e você consegue dar tipo um parry nele e dar um ataque forte. Que seria um ataque visceral do Bloodborne, bem estilão mesmo, bem parecido com o Bloodborne. Uma coisa que me frustrou um pouco no começo foram os controles. Pelo fato dele rolar no X, embora você possa remapear esses botões, eu não consegui remapear os botões usando o controle do Xbox, mas no teclado você consegue remapear esses botões. Eu estranhei um pouco, mas depois de morrer diversas vezes eu acabei acostumando. Lembrando que o jogo só tá disponível na Steam pra PC, mas qualquer PCzinho, qualquer laptop aí roda ele, cara. Ele é muito, muito leve mesmo. Então se você tem um laptop aí da sua tia, da sua mãe, você pode pegar e jogar essa belezura tranquilamente. E como eu disse, o jogo tem o sistema dele de upgrades. Você pode fazer upgrades em algumas coisas. Uma delas é a sua espada, que se chama Yaitu. Você pode fazer upgrade dessa espada, conforme você avança no jogo, você acha NPCs específicos para cada upgrade. Então você pode fazer upgrade da sua espada, você pode aumentar o número de balas que você usa, você pode aumentar a sua estamina e você pode aumentar o seu HP. Você também pode aumentar o número de itens que você usa pra se curar, que é uma seringa idêntico ao Bloodborne. O sistema de cura do jogo é na cara dura igual o do Bloodborne. E pra fazer o upgrade, você tem uma pedra que se chama Yeth Stone, White Stone, alguma coisa assim. E é essa pedra que serve pra fazer upgrade. Você pode fazer um upgrade em cada status, por exemplo, HP ou estamina, a cada três pedras que você tem. Ela dropa de inimigos específicos ou você pode comprá-las usando sangue. O sangue é basicamente a moeda do jogo que matando inimigos, você coleta sangue deles. Você vai lá, perfura eles e você coleta o sangue. Eu nem preciso nem dizer, né? O sistema é igualzinho. Morreu, perdeu sangue, você volta lá pra buscar. Mas se você morrer antes de buscar o seu sangue, você perde ele pra sempre. Além disso, o sangue também é utilizado pra você aumentar as suas balas, ok? As balas você não precisa usar pedras, você pode usar apenas o sangue. Eu usei o sangue basicamente pra comprar as pedras, deixou a jogatina pra mim bem mais tranquila. O jogo, ele possui quatro finais diferentes e esse final está relacionado com os chefes. Você pode escolher, depois que você derrota um chefe, entre executá-lo ou perdoá-lo. Pra perdoar é só você sair da arena do chefe lá, que o chefe vai ser perdoado. E isso aí vai liberar ou o final ruim ou o final bom. O tempo de jogo, eu usarei ele mais ou menos em três horas. Entretanto, ele pode ter mais ou menos até umas seis horas de jogo. Porque você pode fazer o New Game Plus, se você tem a versão comprada dele. E o New Game Plus, ele adiciona diversas coisas novas que você não tem na primeira jogatina. Então tem coisas que você vai ver na primeira jogatina, que você vai falar pra que que é isso? Que você só vai liberar no New Game Plus. NPCs novas aparecem no New Game Plus. E você pode, inclusive, jogar com os chefes. Não é uma skin. Você realmente joga com o chefe. Você vai ter a arma daquele chefe. Você vai ter os movimentos daquele chefe. O seu personagem muda totalmente, o que é muito legal. E acrescenta isso aí. Mais tempo de jogo, cara. Pra um jogo que custa 10 reais, tá muito bom. O estilão deles, como vocês estão vendo aí, né? Bem gótico mesmo. Bem estilão, Bloodborne. Não tem como negar a referência, né? A total referência. Principalmente no sistema de batalha e no design do jogo. E eu fiquei muito feliz quando eu vi esse jogo, cara. Ele é um jogo bem desconhecido. Se você for ver aí no YouTube, cara. Não tem praticamente conteúdo nenhum sobre ele. E os que tem são, tipo, muito escassos de canais. Muito desconhecidos. Você não via nada sobre ele. E é um jogo de 2016. Não é um jogo tão novo e tão recente assim. Infelizmente, um jogo que passou desapercebido por muitas pessoas. E é um indie bem divertido de se jogar. Bem desafiador, cara. E bem interessante. Eu, particularmente, me diverti as horas que eu joguei ele. E eu recomendo altamente eles pra vocês. Ainda mais por ele ser gratuito. A não ser que você queira jogar o New Game Plus. Ele é totalmente gratuito. Você pode jogar ele direto da Steam. Então, é isso aí, mano. Deixa o like aí se você gostou desse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. E fui.